Música Meu irmão, minha puta, tudo isso é o mais forte dessa cidade Eu tenho que ir todo mundo agitando, filhos da puta Esse show é em homenagem a alma de Adolf Hitler e Jonathan Fengeli E ao campo de concentração lá da Suféria E ao campo de concentração lá da Suféria Espero que possamos salvar o seu objetivo E ao campo de prophets, vocês têm liberdade na Suféria E àưa, vocês têm liberdade na Suféria A CIDADE NO BRASIL 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 O bocadão, o vento pelo O ozá, o piáter, a cidade E mais um mundo, o comando Aaaaaaah 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 Aaaaaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaaaaah O que é isso? Agora, a gente vai avançar curtindo a música que fala do nazismo, a coisa que sempre teve que existir, caos! O que é isso? 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 O que é isso?